É prático, é moderno, é bonito e é direto da fábrica. Aliás, há mais de 16 anos no mercado, persianas Coimbra, para você escolher à vontade, porque a opção aqui não falta, não é isso? Lógico, estamos há mais de 16 anos no mercado, somos o maior fabricante de persianas e componentes da América Latina. Você vai encontrar aqui persianas verticais em tecido, PVC e alumínio, mais de 500 cores para você escolher, incluindo também blackout e inclusive as importadas. Agora, as horizontais você encontra em alumínio, nas medidas de 50, 35, 25 e 16 milímetros, certo? Certo. E mais de 50 cores, gente. Com certeza a sua casa merece um carinho como esse, um capricho, porque aqui você encontra qualidade e bom preço. Por exemplo, essa que você está vendo, quanto que custa? A partir de três parcelas de R$ 13,00 ao metro quadrado colocado. Colocado? Colocado. A gente está gravando aqui no showroom da fábrica, você pode vir até aqui, pode trazer as suas medidas ou solicitar que eles vão até o local. Agora, vamos falar das persianas... Verticais. Verticais. Quanto? Três parcelas de R$ 9,00 ao metro quadrado colocado. Gente, é muito barato, hein? Com certeza a sua casa merece, a sua empresa também, porque fica super bonito. E como eu te falei, é prático, porque é muito fácil para limpar, inclusive, certo? Claro, a limpeza é muito fácil. Olha, eles têm filiais no Rio de Janeiro... Ipiranga, Curitiba e Goiânia. E a gente está gravando aqui na fábrica, que fica na rua Tabor, número 593, aqui no Ipiranga. Loja com estacionamento, eles estão aqui de segunda a sábado e fazem um orçamento sem compromisso para você. O telefone... 272-2000. 272-2000, persianas Coimbra. Vem!